Olá, galera! Eu sou a Maggie e essa aqui é a minha irmã Mia. Está começando mais um vídeo aqui no canal Lili Doll. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem divertido de transformação. E no que a gente vai se transformar? Nós vamos nos transformar em LOL. É isso aí. Qual será a LOL que eu vou me transformar? E eu? Bom, isso a gente ainda não sabe, mas já vamos descobrir. Aqui no canal nós já fizemos dois vídeos imitando looks de LOL. Se você quiser ver esses vídeos que ficaram bem legais, a gente vai deixar aqui na descrição e também nos cards, tá bom? É, mas primeiro vamos ver esse vídeo aqui. Então já deixe seu like e fica paradinho aí que a gente já volta. Solta a vinheta, produção! Pessoal, hoje eu e a Maggie vamos nos transformar em duas LOLs. E a primeira LOL é... Tchan 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 tchan! Qual será a LOL que a Maggie vai se transformar, gente? Tchan tchan tchan! Pode abrir a cortina! Uau! Essa é a V-R-T-T, ou seja lá como se pronuncia esse negócio. Eu não mando bem no inglês. Bom, qual será a LOL que você vai se transformar? Não sei! Vamos ver? Eu vou me transformar em... Tchan 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 tchan! Abram a cortina! Uau! Eu vou me transformar em... Go, go, go! É, acho que é isso aí. Enfim, quando tiver craque no inglês eu falo direito. Vamos lá, gente! Será que nós vamos ficar parecidas? Tenho certeza que sim! E vamos à transformação! Uhul! Tchan 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 tchan! Tchan 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 t Tchau, tchau. 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 E foi assim que nós ficamos. O que vocês acharam, pessoal? Eu gostei muito. Eu fiquei linda. Então agora vamos comparar com as LOLs. E aí, galera? Acham que eu fiquei parecida? Agora é a minha vez. O que acham? Eu acho que ficou bem parecida. Eu adorei. Agora que vocês já viram o resultado, comentem aqui embaixo de qual vocês mais gostaram. Agora comentem embaixo que LOL você gostaria de ver na próxima transformação. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo. A gente vai ficando por aqui, né, Mia? Sim. Espero que tenham gostado, pessoal. Beijo, 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 beijo. Tchau. 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 Tchau.